Nesse vídeo, o meu objetivo é zerar o Minecraft enquanto 4 caçadores tentam me parar A diferença é que eu posso craftar blocos de comando Só que tem algumas regras, eu não posso fazer algum comando, por exemplo, entrar no criativo e acabou, porque não tem como morrer Não posso dar resistência infinita, afiação infinita E eu posso usar todos os comandos do Minecraft, mas eu posso usar cada um só uma vez Ou seja, eu posso me dar diamantes uma vez, mas eu não posso me dar ferro depois, tem que achar outra forma Eu fiz várias coisas interessantes, teve muita batalha, muita coisa Então, mano, será que eu consigo zerar o Minecraft com uns 4 caçadores, velho? Assiste seu fã pra eu descobrir, se inscreve no canal do Cadu, do Nubizinho, do Pedro e do Robin Tá tudo aí na descrição, mano, só canal top e bora lá Vambora, mano Opa, valeu pelo impulso, vai Nubinho Não, gente, não, gente, gente, não dá que o knockback nele, mano É verdade, é verdade Valeu pelo impulso, galera Dá pra pegar ele, dá pra pegar ele Rapaziada, calma, peguei mais forte de Anderite, tá tranquilo Vai, 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 vai Achei o Stockhold, vamos, vamos Mas é eu que vou zerar o Minecraft, velho Não, mas é de zerar antes Sai, pilantra Vai fora, a madeira é minha Toqueiro da madeira Senhor Pedro Vai, 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 vai Ah, não, velho, eu caí no buraco Nossa, cadu, gente, é muito burro Ah, nossa, cadu, velho Agora eu tô... Ei, geléia, madeira é legal, eu vou pegar aqui do teu lado, tá bom? Gente, eu tô com pedra Boa, eu vou pegar pedra aqui agora, eu vou acabar com ele Vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado, que eu tô aqui com... Obrigado É, roubou minha robera ainda, cara, cara, roubou Meu Deus, eu ativei, eu ativei alguma coisa, socorro, o narrador O narrador, não, não, o narrador Não, não, é isso de uma madeira emprestada, cara, pra que isso? Mano, o que tá acontecendo com o meu corpinho? Não Obrigado pelo machado, obrigado pelo machado Badeira, brecha uma madeira, por favor, geléia Brecha uma madeira aqui Não, é isso de uma madeira que eu quero Vem cá, vem cá Vai, vai, vamos, vamos de pão, vamos de pão nele Ixi, não, aí eu não vou de pão, não Ó, gente, não queria falar nada, mas acho que a única pessoa boa aqui no nosso time é o Sr. Pedro Cadutinho, Cadutinho Cadutinho, Cadutinho Ah, esqueceu do Nubizinho É, obrigado Eles não conhecem a figura O Nubizinho, ele é um agente disfarçado Eles não conhecem a figura, mano Quem foi que matou o geléia? Eu caçou o Robin, depois eu caço o geléia Ó, vamos separar em dois, eu e o Nubizinho, Pedro e o Robin, mano Tá maluco O quê? Meu Deus, eu não consigo correr direito Como assim? Correu o geléia? Ele tá botando desculpa aí, se perdeu o geléia Rapaziada, eu já achei lava aqui, já achei um poço de lava aqui, vamos pro nerd antes que ele O que ele deu aqui? Ixi, aí... Que eu ajudo aqui? Quando for verdade, ninguém vai acreditar em você Bom, mas eu... Não, poça não Só mal lava com si Não... 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 Geraia, eu tô cozinhando aí nele, é uma... Nossa, eu tô lento Que... Nossa... Que isso, mano? Não... Ô, o Geléia, que é isso? Ajuda, 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 ajuda Aqui, Robin Gente, eu tô bem longe, velho Mano, o Robin passou do meu lado, eu não fiz nada. Robin, eu tô com seus itens, volta aqui, volta aqui. Tô voltando, tô rodando. Tô aqui com ele, tô aqui com ele. Ó, pega a picareta aí, ó. Pega isso aqui também, ó. Valeu, valeu. Boa. Meu Deus do céu. Mano, alguma coisa aconteceu comigo que eu fiquei muito lento, véi. Geleia. Ah, não. Pelo ter ficado lento, é algo que tu fez ou é impressão minha? Mano, eu tô lento também, véi. Não é nada, é bug. Ah, nossa. Como assim? Vem com essa, vem com essa. Como assim tem bug? Como assim bug? A Mojang falou no vídeo de caçador de Geleia, que amo usar data pack, o caçador. Eu vou deixar ele bugar. Mano, ele me deixou com, tipo, dois corações na hora que eu fiquei lento. Eu acredito, cara, eu acredito, mano. O cara tem poder de deus aí, mano, eu não sei. Mano, eu vou minerar e eu vou acabar com ele. Não, eu já tô, mano, já vou achar aqui uma rabina com nove diamantes, só vai ver. Você que pariu, Geleia? Não me equipara, mano. Ficando, ficando, fica andando igual um tonto não, mano. Que eu não sei se você sabe, já é uma bússola apontada pra você e eu tô ficando... Nossa, achei muito iron. Não, eu achei dois packs de iron, tipo, de graça aqui no baú. Não é só, eu achei três. Ih, mas só eu achei quatro. Beleza, mano, o que vocês estão aprontando aí, velho? Minerando pra acabar com você. Eu também, mesma coisa. Eu tô atrás de você já, cara, tô full ferro aqui com o meu escudinho. Que isso, cara? Ana, você acha que eu perco o tempo? Então se o Geleia morre, ele é descansificado. É isso aí, né? É isso aí, mano. Não é que ele descansificado, a gente ganha, é diferente, entendeu? Tem que ter nosso mérito. Agora é sabedoria, gente. Agora eu tenho que pensar muito bem, velho. Por quê? Por quê? Tem alguma coisa especial aí? Um datapack? Tem, obviamente, mano. Ah, Minecraft, mas... Você gosta do Caduchinho, Geleia? Eu gosto, mano. A gente não respondeu. Ele demorou pra esvaler. Ele demorou, ele pensou. Ele tá pensando em alguma coisa. Ele ficou pensando, tipo... Mano, esses três segundos que ele pensou, velho, é seu fim. Mano, não. Tô triste agora, mano. Ainda bem que eu tô atraseirando. É pra trás, Geleia. Geleia. Ixi, aí... O Geleia, o que que você tá fazendo? Hum... Ele tá com o Mind Block aqui, gente. Hã? Hã? Que... Como assim, mano? Com o Mind Block? Aqui, Geleia. Ô, você aí não vale. Pô, eu tô ficando no Fireland, hein? Minecraft, mas eu pego os itens que não existem. Ah, velho. Ele fez alguma coisa, mano. Ele tá muito forte. Ele vai pegar Bad Rock daqui a pouco. Uhum. Tá maluco, mano. Vocês tão minerando aí também, gente? Tô. Boa. Boa. Tô ficando forte aqui. Meu Deus, vou morrer. Vou morrer pro esqueleto. Ai. Nossa, tá zoando? Ah! Que isso? Tá virando Hulk. Ah, moleque! Que isso? Consegui o ferro. De alguma forma que... Acho que ele matou era o Golem. Ah, esse pack ele achou um portal, hein? Não, gente. Ele tava parado no meio do nada. Tipo, mexendo com o Mind Block. Ai, 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 ai. Que isso? Aranha. Ah. Mano, eu tô ficando muito forte, Júlio. Tô ficando muito forte. Eu também, velho. Nossa. É seu fim, Júlia. É meu fim? É seu fim. Quero ver, mano. The End. Eu vou revelar o negócio pra vocês, mano. Pode revelar, meu amigo. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho Command Blocks. Quê? Só que eu só posso usar um comando... Tipo assim, eu só posso usar o comando... Cada comando uma vez. Ou seja, eu posso usar todos os comandos, só que todos eles uma vez só, entendeu? Como assim? Tá, entendi. Entendi. Eu não posso dar barra give toda hora. Eu só posso dar um barra give no jogo inteiro. Um barra give. Um barra give. É um barra give. É um barra give de netherite. Ah, não. Obviamente. Eu vou pegar netherite, né? Nossa, barra give. É o mais importante. É o mais importante. Pega a bad one aqui, eu tampo o senhor pedo. É. Você tá fazendo o mesmo time, viu? Só pode te avisar assim. Vou tampar a minha cama no bad one. Se eu ficar preso... Se eu ficar preso, você tá sozinho. Ah, relaxa, não. Tá tranquilo, pô. Eu pego ele sozinho. Ixi, aí desumiu. O geléia. Oi. Mata o Caduchinho. Eu não sei onde vocês estão, mano. Não sei se tem bússola. Eu não tenho. Ele não tá muito legal. Ixi. Bom, eu já tenho meu escudinho, já tenho meu foyron. Tô indo. Eu também tô foyron, tá? Não, não tô foyron, não tô foyron, não tô foyron. Não, mas eu tô. Eu não tô foyron. Só tá escritando os ferros aqui. Tá terminando, mas quando terminar... Esquece, esquece. Ai. Que foi, gente? Que isso? Me pegou isso prevenido. Pega ele limbozinho. Bom, a minha dica... A minha dica é o geléia. Não vim perceber de mim. Ixi, aí ele já te matou três vezes. Não, não matou nenhuma ainda. Eu acho que alguém tá muito felizinho porque eu não perdi. Não, velho. Ele tá full... Ele tá full iron já, cara. Quem é? Ele tá full iron. E como vocês deixam isso, mano? Como que a gente vai impedir? Essa é a questão. É a questão. É a questão. Fala, barumelinho. Fala, menino. Beleza, velho. Só pra Paulista. De verdade, velho. Só pra Paulista, né, velho. Pra Paulista. Toma aqui, noobzinho. Ele tá atrás. Ui, ui. Ele tá ali. Ele tá ali. Não, não, noob. Corre, corre, noob. Corre, corre. Corre. Ah, velho. Eu tô com uma ideia, só que eu não posso fazer. Meu Deus. Oh! Oh! Noob, cadê você? Eu não tô sem nada, velho. Eu tenho um itemzinho aqui pra tu. Um escudinho. Tá. Beleza. Não, não. Ah, eu vou morrer, mano. Nossa, eu fiquei lento. Ih! Eu fiquei lento. Eu sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Ele tá usando o comando pra alguém ficar lento, eu acho. Ah, só pra tomar vente, né? Eu não sei. Não! 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 Não deu tempo, não! Achei. Ajuda aí, noobzinho. Calma, eu tô indo. Você tá zoando? Eu tô fazendo um escudo aqui. Jereia, ó. Seguinte, se você não me matar, eu não te caço mais. Chega. Ué, mas tem uns esqueletos ali, ó, senhor Pedro. Isso é bom pra ele, pô. O ruim é que ele tá full iron, a gente tem que minerar também. Oxi. Ferrou. Jereia. Literalmente. Literalmente. Mano, ele tem um arc flash, ele tem um barco. Que que é isso? Não tem um arc flash, é o esqueleto local. Falou pela dica. Meu Deus do céu. Meu amigo. Ai, o vizinho. Eu não vou recuperar nunca mais assim. Mano, que ódio. Nossa, véi. Caraca, eu nunca vi os direto tão frio. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. É muito bom, mano. Porque eu sou muito ruim. Aí, eu tenho uma vantagenzinha, eu já não me fico bom, entendeu? Caraca, véi. Vem sem esse negócio aí, vem. Ô, Robin, Robin. Onde você tá? Exatamente onde você tá. Mano, o maluco é adorral. Se não tem ele aqui pra mim. Ô, noob. Ô, noob. Você tá atrás de geléia? Tô minerando. Tô vendo ele ali. Tô vendo ele ali. Eu tenho 12 ferros sobrando aqui, mano. Ô, ô, ô. Peguei um item. Boa. Não. O que que você pegou? Peguei uma bota, espada, barco, tudo. Tchau, obrigado. Ah, velho. Gostou a geléia? Caraca, motapão. Botei a terceira marcha aqui no barquinho. De nada, Robin. Cadê o obrigado? Cadê o obrigado? Obrigado, tio. Ai, de nada, é. Caramba, a geléia... É o Brasil que tem que pegar a geléia. É isso que eu tô falando, gente. É, é. Eu não tô entendendo isso aí. Eu vou zerar isso aqui, hein, mano. Quero ver. Não vai, não. Calma, geléia. Já dei um fuero aqui pro Robin já, mano. Não vai. Ô, e aí, tio. Me dá um fuero também. Vem pra cá, pô. Vem pra cá. Corta. Cê tá onde? Cê tá de geléia? Mano, tô fazendo meu serviço aqui, né? Ah, relaxa. Eu vou subir agora, cara. Tô full iron. Ele tá... Tá na minha esponja. Bora, 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 bora. Já, ô... Caduchinho? Já, já vou aí. Ai, não, não. Ai, não dá bem. Não sai. Que isso? Ai, ai. Tô cheio de ferro aqui, hein. Ai, ai. É. Não queria dizer nada não. Bom, ainda bem que eu consegui recuperar meus pão, tudo. Ah, velho. O give eu já usei, gente. Ah, então quer dizer que tá tudo pão. Tá tudo pão. Ah, então tá tranquilo. Vou subir lá, Cadu. Ih, já tô aqui em cima. Mano, vocês tem que vir atrás de mim, velho. Tô indo. Bega os ferros pro seu pedraio. É, velho. Tá bom, tá bom. Pode deixar. Mano, o Rob me dá uma força com o escudo, nossa. Cara, eu preciso de bloco de verdade, sem ser bloco de ferro. Sem ser bloco de ferro, tá ligado? É porque eu quero fazer ponte, mas daí se eu fizer ponte de bloco de ferro, vocês vão pegar meus blocos de ferro, entendeu? Faz diamante. Aí já tá com o ferro, já. Mas já deu grande. Ah, mas se eu for matar vocês, vocês vão perder o ferro. Por que você não faz diamante a ponte? Acho da hora. Será, mano? Faz de bedrock. De bedrock. Vou fazer de bedrock, então. Senhor Pedro. Oi. Olha pra trás. Oh! Tá com o Rob, mano. O Rob deve tá mais pra trás ainda ali, ó. Aqui, ó. Eu só tenho um pouquinho, não tinha muito, não sobrou muito. Cadu mentiu. Cara, você não me deu seis ferro, né? Galera, eu tô pensando bem antes de fazer isso, mas acho que eu vou fazer isso, mano. Eu tinha muito ferro. Deu pra fazer a roda com o Rob e ele sobrou. Drop os item. Drop os item que ele vai dar barra clear na gente. Oh, Cadu. Aqui, 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 aqui. Mexendo com o bagulho aí, meu. Que que é isso? Que que é ele? Vou pegar ele de frente. Ai, 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 ai. Estão contigo, Rob. Estão contigo. Não, bota. Ah, legal. O meu amigo tá me batendo. Ele deixou com o coração e meio, cara. Agora, o seu pedro tinha que ficar... Não, não, velho. Ai, o creepo me pegou. Ele correu igual louco. Não, mas eu tô... Ai, caiu no buraco. Não tinha que ter botado. Gente, vem, vem, vem. Tem um rio de lava aqui. Cego, velho. Vai, 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 vai. Sai. Caraca, mano, tá muito épico, velho. Tinha que tá a música do Vingador. Ai, ai, ai. Num... 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 O noob rodou. Ai, eu tô sem vida. Não dá nem pra ruxar na geleia. Eu não consigo coçar ele. Coçar ele? É, eu não consigo coçar ele. Exatamente. Cadê ele? Tô indo, Cadu, tô indo, tô indo. Vem, Rob, vem, Rob. Tô indo, vem, vem. Vem, Cadu. Vai, eu vou usar a técnica pra achar ele. Ele tá nadando aqui. Vou usar a técnica de achar diamante do vizinho. Vou. Aquela lá é boa, hein, mano. Eu tenho um barco. Eu tenho um barco. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Gente. Vai, vai, vai. Cadê vocês? O quê? Nem ferrando, velho. Afogou, mano. Eu não percebi. Uuuh, queridinho meu amiguinho, obrigado. Ah, eu tenho um filhinho. Ainda tem item pra ele, velho. Ô, ô, seu Pedro. Ele foi ali pela montanha, mano. Pela montanha. Tá, 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 tá. Tô indo. Vai, vai, vai. Sabe por quê? Porque eu sou um guerreiro. Ai, eu... Eu não pude ter ele sozinho, não. Você vai morrer. Eu não pude ter ele sozinho, não. Você vai morrer. Eu não pude ter ele sozinho, não. Eu não pude ter ele sozinho, não. Eu não pude ter ele sozinho, não. E aí, beleza? Mano... Cadê ele? Hum, o nubizinho tá pegando ferro de novo, hein. Ai, calma. Ai, eu tô bugando no barco, eu tô bugando no barco. Ele tinha que tirar diamante, velho. Não, não, sai cheleinha, sai cheleinha, sai cheleinha. Oh, my God. O jogo virou, mano. Vem, senhor Pedro, vem, senhor Pedro. Cadê você? Não! Não confia no teu nome, velho. Cadê vocês? Vocês sumiram? Sumiram. Tô louco aqui, correndo dele. Ele tá muito forte, velho. Velho, eu não vou. Galera, nossa, sorte que não deu certo o barco. Que que não deu certo? Jere, é o seguinte, ó. A gente é amigo e tal, tipo, né? Sim, sim, claro. Muito obrigado. Porque sumiu, sumiu, sumiu. Obrigado, velho. Cadê ele, Cadu? Eu acho que eu sei, eu não faço a mínima ideia. Ah, velho. Eu achei! Ah, não, uma ovelha. A salvei legalzinha ele, viu? É, mano, letra de amarelo, letra de tudo. Senta quietinho, hein. Eu acho que ele vai pegar diamante logo, logo. Nossa. Diamante ou o olho do fim? É porque... Não, mas o objetivo de vocês é me matar. Não adianta vocês zerarem o jogo. Ele tá minerando. Em cima. A gente pode ficar te esperando lá no dente, pô. É. Take me to church now. Vamo lá, mano. Ó. Geleia. Acho que você nunca fez isso, mano. Enquanto você tá minerando e fugindo da gente, vamo fazer um quiz, beleza? Tô fugindo de ninguém, mano. Com quantos anos você fez esse canal no YouTube? Com 13. Com quantos anos você tomou seu primeiro todinho? Com 7. Com quantos anos você tomou sua primeira geleia? Com... Não sei, mano. Tá, agora dá pra cima que eu tô de machado pra te matar. Ixi, aí... Aí... O que é? Oi, Pedrinho. Ai, meu Deus. Tem um command block na mão dele. Nossa, achei uma ravina gigantesca. Mano, ele tá com command block na mão, véi. Noob, olha pra trás, noob. Olha pra trás, noob. Olha pra trás. Tô com uma ideia, mano. Muito legal, véi. Olha aqui, noob. Umzinho em outro. Aqui, ó. Tinha uma ideia, tinha uma ideia, ó. Então tem ferro aí. Mano, confio. Obrigado. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu nem tô atrás de ti, mano. Tá, ele tá... Ó, gente, tá... Cara, ele tá craftando alguma coisa. É pra gente ir, noob. E tomar vantagem, entendeu? Tática. Ah, entendi. Mas eu não tenho. Oi. Obrigado, mano. Toma aí, ó. Toma aí um presente, ó. Ô, vai... Ô, ferro. Barra Givy, lentidão. Barra Givy, lentidão. Eu consegui... Ai, peguei. Ô, ele tá me dando um item aqui, gente. Ai! Ele tá muito forte. Mano, achei uma ravina gigantesca. Gente, ele tá com super força. Ah, mentira. Nooo... Achei de necessário, hein, Gilé? Eu também achei... Mano, ele me deu dois tapas. Mas o Tontão dropou os blocos, eu peguei. Achei rude. Achei diamante. Achei rude. Obrigado, Gilé. Achei diamante. De nada, mano. De nada, velho. Obrigado pelos itens aí. Achei quanto diamante. Caraca, moleque. Eu acho diamante, mano. Que isso? Chama... Hum... Eu não tenho madeira. Não fiz isso, você não cansa, mano? Subi logo. Tô ficando fire on de novo, gente. Tô fudindo. Beleza. Cheguei aqui... Preciso de um capsite. Pronto. Vem, Giléia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É no vizinho. Mayday, Mayday. Bom, Paitão. Uou. 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 Meu Deus do céu, velho. Gente, tem um diamante pra fazer espada pra alguém. Pra mim, pra mim, pra mim. Eu quero... Galera, vou dar um comando aqui, mano. Que vai ser muito engraçado. Mas não tá aqui, você me dá a espada daqui por causa do chin. No, é isso. Ficou desumilde. Respeitou, né? Ai, não vou poder usar várias vezes, mano. Nossa, não vai fazer sentido. Deixa eu droopar todos os meus itens aqui. Vai, 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 vai. Mano. Nossa. Nossa. Nó. Não, tô com o meu coração. Não. Não, não. Nubi, 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 tô do teu lado. Vem cá, Nubi. Vem cá, Nubi. Que isso, cara? Nubi aqui. Toma. Vai tirar do meu mutinho, cara. Pega aí. Ferro eu não tenho, não. Geleia, Geleia. Vamos conversar, velho. Talvez é que eu não. Isso aqui é pão. Eu gosto, mano. Eu gosto de ficar dentro do pão. Ah, Geleia. Mano. Nossa. Que piada boa. Que piada velha, né? Não, né? Essa aí eu vou anotar pra rir amanhã, tudo bem? Rir amanhã? Por que eu deixo uma hora, não? Não, não. Essa aí foi tão boa que eu vou ter que anotar pra rir amanhã. Vou botar lá no... Ô, Caduchinho, você viu que você quase me matou? Apertador. Eu quase te matei. Eu quase... Gente, cadê vocês? Nós temos que se juntar pra ir todo mundo junto no Geleia. Então, vamos. Tô indo. Me dá um abraço. Pedro não quer nem saber. Ele só quer saber do Geleia. Ah, não me diga. A meta... Eu tô lento. Nossa. Eu tô rápido. Eu tô lento demais. Pega ele, Caduchinho. Vai, 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 vai. Ei, Geleia. Eu não consigo fazer nada. Ah, ainda bem, né? Ainda bem. Ei, e aí, Geleia. Tá bom? E aí, Caduchinho? Tá bom, ppp. Uh, golfinho! Uh, golfinho! Olha, todos nele. Caraca, ele não deu graça nenhuma. Mano, aqui não é show de stand-up, velho. Calma. Nossa, essa aí vai anotar pra rima. Essa aí não vou nem anotar pra rima. Essa aí foi muito ruim. O Geleia nunca está com frio, porque ele tá sempre coberto de razão. Ele é muito lento pra botar as vagas no command block. Ele não tá conseguindo deixar ele fazer isso. É que eu esqueço que eu tenho que ativar o command block. É só isso. Meu Deus. Como você tem uma bota de ouro, velho? Senhor Pedro, eu tô amendo você. Eu tô com minera em ouro? Vamos te juntar. O quê? O quê? O quê? O quê? Doeu? Doeu. Senhor Pedro, me ajuda! Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Gente, tô indo também. Ah não, eu caí no buraco. Caí no buraco, velho. Tô chegando, tô chegando. Tá muito bom, morregado. Nossa, bagulho de novo, bagulho. É um LG. Errou lá mole. Pega ele! Ai, mata pão no meu bumbum. Vai, vai, vai. Ah, não. Tu não meteu essa. Ah, tu não meteu. Sai. Sai. Onde, moleque? Onde que é? Onde que é? Cadê? Todo mundo sai. Ah, tchau, galera. Uh, 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 uh. Oh, meu Deus. Calma, uma hora vai ter que descer. 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 Para, Cadu. Eu acho que vem água. Rapaziada, se ele começar a fazer a ponte, é porque... Alguém faz barco, faz barco, rapaziada. Faz barco, faz barco. Bota água aí. Faz barco, faz barco, faz barco. Dessa água aí, ó. É uma estanda... É uma vista aí, Gilé. Que? É uma estanda. Então, como ativou aquela aí em cima. Esqueci que... Vai, 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 bota a água. Vai, tá chegando. Vai, vai, bota ele. Vai, bota ele. Não, não. Não. Que que é isso? Ai, vai, vai. Esqueci de novo de ativar o comando. Eu sou muito burro, mano. Eu dou o comando e esqueci de ativar, velho. Burra, Gilé. Burra, Gilé. Todo mundo atrás dele. Agora sim, galera. É o fim. É o fim. Não sei como. É o Nether. É o Nether? Não, é o fim. É o fim, mano. Não é o Nether. O Creeper, vai, Creeper, ajuda. Ai. Ai, caraca, ele é muito inteligente. Oh, na moral. Ah, de novo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vai, Nubi. Vai, Nubi. Vai, Nubi. Nubi. Não esquece, velho. É que não precisa ativar o comando, tá? Não. Bota a água, Nubi. Vai, vai. Não. 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 Vem. Eu li plays, achei que era um gelé. Aí matei. Batei. Batei. Meu Deus. Os caras vão ter erro infinito. É o pé infinito, velho. Que isso? Vai, vai, vai. Ah. Peguei ele. Aqui embaixo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, toma. Ai, toma. Ai, toma do bicho. Ai, peguei. Ai, agora morreu. Ai, morreu. Ai, morreu. Ai, agora morreu. Ai, toma. Ai. Calma. 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 Toma. 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 Morreu. Não. 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 Não erra. Oh, meu Deus. Eu não consigo, mano. Eu quero um segundo de paz, mano. Com a gente aqui, nunca vai ter. Mano, pique-se. Vai, Cadu. Vai por 30 segundos. Vai, calma. Ei. Mano. Nossa. Nossa. Ele tá muito forte. Ele tá muito forte. Feri. Não vai muito atrás, gente. Pera, pera, pera. Vai com calma. Vai todo mundo morrer. Mano, com delação, cara. Me deu um tap. Olha ele ali, ó. Tá todo mundo aqui. Gente, é quatro contra um, mano. Quatro? Quatro. Cinco. Nove. Vai, vai, vai. Vinte e dois. Cinquenta e oito? Trinta e oito. Um pack? Pega ele. Pega ele. Pega ele. Por que eu voltei pra cá? Caraca, a gente deu uma volta no mapa. Nossa. Quiii. Volta onde? Nova chance. A poça de lava. A poça de lava. Cuidado, cuidado. Aonde? É algum lugar, provavelmente. Ele tá tentando usar command block. Ai, senhor Pedro me ama, velho. Esse cara, mano. Cadê ele, velho? O que que não funcionou? Escondidinho. Uh, uh. Ele tava quase... Não, não, não. Não. O que que não funcionou? Escondidinho? Uh, uh. Que olé? Que olé? Que olé, cara? Que olé foi esse? Ainda bem que eu tava muito atrás. Ah, loguei. Voltou, voltou. Porra, refogado. Tá todo mundo atrás dele. O Lubinho tá aqui também? Vai! Caralho! Não, serpenta, não, serpenta. Calma. Sai do parque e quebra o barco. Não dá, não vai dar tempo. Peguei a graça do golfinho. Ei, Jelé, como você tá? Vamos lá conversar? A gente tá literalmente no mesmo barco, cara. Literalmente. Você nunca fez tanto sentido. Parece que não, mano. Jelé, para aí pra mim ver um adesivo no seu barco. É da óculos. É, Jelé, acho que o barchoque tá quebrado, mano. Acho que vai se estacionar ali, entendeu? Faz a balida. Ah, velho, o que a gente faz aqui agora? Chora, apenas. Já chora? Não tem escapatória. Bota um monte de bloco dentro do barco. Não dá ideia. Não dá ideia, Cadu. Não tem como, cara. Será? Absoluta, não tem como. Será absoluta? Ai, meu Deus. Mó rolê. Mó rolê legal. Rolê aleatório. Cara, eu tô sentindo. Eu tô sentindo numa brisa aqui na minha boca, mano. Costosinha. Hummm. Cara, na moral, se você descer pra ir na graça do golfinho... Vocês estão muito longe. Ai, cadê o golfinho? Me dá graça, golfinho! Só dá pra geleia! Não! Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Achei injusto. Não, eu já peguei ele ali. Ali. O golfinho não gosta de mim. Não sei, então. Nossa, muito longe. Longe. Mas tá apontando pra ele e eu tô... Hã? Por quê? Oi? Combate aquático? Nossa. Vem, Cadu! Calma aí que o Aquaman chegou! Que isso, Cadu! Calma aí que o Aquaman chegou! Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Eu não fiz pra dar graça pra ele! Ei, mãe! Que isso? Obrigado, meus comparsas! Minecraft, mas o mundo me ajuda! Ai, meu dedo tá doendo já! Por quê? Porque... De perder a W, de fugir de vocês! Fecha aqui. Dá pra saber chamar alguém mais fraco, porque é que é mais forte, entendeu? É, chamamos noob. Você chamou os mais fortes. Senhor Pedro, Cadu e no vizinho. Meu Deus, tem um barco sozinho ali. Que horror! O Robin tá de coadjuvante aqui. Vai, 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 vai. Tô brincando, Robin. Cadê? Cadê ele, mano? Perdi ele de vista já. Eu não sei onde que ele tá! Tá muito difícil! Gente, pelo amor de Deus! Usa pússola! Tá difícil! É difícil saber ter um botão! Não, eu tô no meio do nada! Sem coisas cheias de mobs. Já achei ele, já achei ele! Ah, imagina onde ele esteja. Essa revista, né? Ajuda aqui! Quando eu achar vocês, eu juro. Juro. Não! Eu vou chorar, mano! Mano, eu tô te dando tempo ainda, velho. Vocês estão na ravina? Não. Deve estar no meio do mar. Lutando. Tá comendo. Ó o convívio! É o afogado. Vai, 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 vai. Seu Pedro, é agora. É agora, seu Pedro. É a dupla, senhor Cadu. Seu Pedro. Sim. Vai, 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 vai. Gente, eu tô chegando. Tô sentando. Hum, tô bom. Hum, abalou. Hum, abalou. Ai, que abalo. Tá difícil, tá difícil. Hum, que abalo. Não, 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 não. Ai, tu me deixou pra trás. Vem com... Vamos tomar um café junto. Bora dar uma conversada. Valeu, golfinhos. Não é possível. Não, seu Pedro, me espera, bobo. Ah, eu não acredito que você não tem um barco. Também não tenho. Tô no meio do mar sem barco. Tá, tô indo em busca dele. Eu tô pegando de rolê aqui com... Ai, com o Lula. Tô indo, tô indo atrás do Geleia. Geleia? Cadê você? Estou com meus companheiros. Eu vim aqui só pra te ver. E achei. Valeu, falou. Ai, meu Deus. Cadê ele, gente? Nossa, no tempo de Guardian. Como assim? Faz farro. Faz farro. Vou secar aqui rapidinho, gente. Pera aí. Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Vou pegar ele, vou pegar ele. Ó, é o seguinte. Eu vou por baixo aqui. Eu vou por cima. Pega. Vai, vai, vai. Nossa. Ah, um barco. Nossa, que abalo. Que abalo. Nossa. Nossa, velho. Ah, velho. Nem... Nossa. Não, já era. Vasco. Tem madeira aí, tem madeira aí. Eu preciso sozinho. Eu não tenho madeira não. Ó, no vizinho, ó, no vizinho. Vem, 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 vem. Tá muito madeira. Tô perto de vocês também, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala, mano, Robin. Beleza, meu? Eu só quero dar um comando, gente. Se não me deixar, meu... Vou chorar. Pera, Cadu. Pera, Cadu. Vamos dar o vizinho ali. Vamos aumentar, vamos achar o vizinho. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tá gostando de andar de barco, Jeanette? Nossa, emocionante, hein? Hum, hum. Épico, né? As ondas, como elas estão fortes. Nossa. Meu Deus. O quê? Tem um templo ali, velho. Tem. Jeanette, vamos dar o Minecraft? Deixa eu ver se der agora. Vai, Cadu. Não. Cadu. Oi. Você me jogou no barco. Tchau, Geleia. Tchau. Agora eu tenho que fugir de você. É isso. Valeu. É pra onde? Não sei. Só vai, meu amigo. Eu achei. Meu bolsono tá... Ih. Ahn. Hum. Meu bolsono... Tá doidão. Não. Ih, meu bolsono tá doidão aí, mano. Calma aí. Não tá, não. Tá, não. É pra cá mesmo então? Uhum. Acho que é. É. O vizinho tomou cuidado. Ele tá no meio do nada, no vizinho. É. Pega aquele barco ali. Pega aquele barco ali. Beleza. Pera, pera, pera. Destrói, destrói. Vou destruir, vou destruir. Ô, Geleia. Ô, Nubizinho. Boa. Você gosta do Geleia? Não. Eu gosto de Geleia de Mocotão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá indo pra baixo, tá indo pra baixo. Abaixo? Aham. Ele entrou numa caverna, ele entrou numa caverna. Tô indo, tô indo. Meu Deus, que emoção, gente. Eu tô me sentindo aqui, sei lá. Indiana Jones. Acorda, gente. Posso te matar? Pode, bora. Tirar um PVP, ser sério, honesto. Você morre? Aqui. Fui. Ah, eu fuguei no bloco. Não, não, não. Eles tão ali embaixo, gente. Ai. Onde? Meio coração, meio coração. Geleia tá muito quieto. Não, 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 não. Fugir, fugir, fugir. Boa, boa. Onde ele tá? Perdi de vista. Perdi de vista. Perdi de vista. Ele tá aqui embaixo, gente. Da caverna. Ele tá na caverna, na ravina. Qual ravina? Gente, vocês tão tudo aqui. Vocês são muito burrinho. É, mano. Não vejo. Você morreu, zumbi. Morri? Não. Robin TV, tá feliz? Tô. E o Robin Filme? Calma. Ah, tô morrendo afogado, tô morrendo afogado. Fica, Cadu. Não, não. Tá morrendo afogado. Deixa eu ficar aqui. Tem três portas aqui, Cadu. Tô morrendo afogado. Tá, tá tranquilo. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu tô com pouca vida. Vai, 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 vai. Gente, eu tô muito atrás. Tô lerdo por causa da água. Eu tô logo atrás do seu pedro. Meu Deus. Ai. Calma. Nossa. Lagou tudo aqui. O que aconteceu? Sai. Não, Cadu. Ai, ai, ai. Tô chegando, gente. Não. Não. Não, véi. Lagou tudo, mano. O que lagou, mano? Lagou tudo. Aqui, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Corre, Lube. Recuperou, recuperou. Tô recuperando, recuperando. Vai, Robin. Mata ele, Robin. Beleza. Vou lá, vou lá, vou lá. Fica lá, vou ficar aqui. Vou ficar aqui contra isso. Esse cara fica rodopiando. Vem cá, Robin. Perdi tudo. Vou ter que pegar tudo de novo. Não. Não. Eu tava muito sem vida. Não, não, não. Que? Já errou. Mentira, véi. Eu tô com medo, eu tô com medo. Ai, galera. Legal vocês, viu? Tem uma torre de ferro ali do diamante. Ai, o cara tem espada de diamante. Robin. Oi. Ah, tem torre de ferro. Não acredito, mano. Tem uma torre de ferro ali, ó. Verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, faz o cara aqui. Onde? A gente morreu. A gente morreu, mano. Ali, ó. A gente morreu. Tem torre de ferro. Nossa, torre de ferro. Obrigado, geléia. Não. Obrigado pela torre de ferro. Não, não. Cadu morreu. Não. Não. O problema é ele tá muito longe. Até a gente chegar lá, ele já vai ter ido pro Nether. Não, fora os comandos. Eu não tenho, eu tô no meio do oceano, cara. Bora, ele vai conseguir agora por os comandos. É verdade, ele vai conseguir usar os comandos. Errou. Nossa, véi. Nossa, se não tivesse lagado. Beleza. Vamos lá, ativar. Meu... Ah, eu não consigo usar os comandos. Aí, consegui. Ó, ó, já peguei aqui. Ó, a gente tá full ferro, tá geléia. Só pra te falar. É, a gente tá full ferro já, mano. Obrigado pelos blocos. Diamante. Ah, não, velho. Como ele conseguiu diamante? Não é possível. O cara é bom. O cara tem comando infinito no negócio. É verdade. Tem comando, ele não ganha da gente, eu acho. Não. É... É... Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Ih, abalou. Abalou psicológico. Ah, abatou. Ô, Nubizinho. Toma aqui pra você, ó. Que lerdo que eu sou, gente. Bom, eu tô indo atrás dele. Já? Também, eu também. A gente tá muito longe. Você deixou um monte de ferro, né? Boba. Ele não fez sorriso de diamante, né? Seria uma boa ideia. É verdade. Seria muito bom. Sim, mas eu tô indo atrás dele aqui, hein, gente. Vai ser demorado, mas... Ah, tá maluco, mano. Vai demorar um ano. Nossa, tem muito mob aqui, meu Deus. Tá mais forte que o geléia. Aí humilhou, hein. Que abalo. Nossa, velho. Eu tava sem nada, velho. Sorte que vocês morreram perto de mim, mano. É. Nossa. Você roubou pro lag. Lembra que ele tá com duas espadas de diamante. Não, mas todo mundo tava lagado, ok? Tava todo mundo a 30 mil blocos do spawn. Então, tem esse ponto aí, hein. Não sei, mas eu já tô indo, hein. Tô voltando já. Geralmente. A geleia tá se achando. Ai, velho, eu vi um afogado. Acho que era o geléia. Vocês viram as conquistas, hein? Vi, você conseguiu diamante. Nossa. Ai, ai. Caraca, velho. É tenso, hein. Mano, eu vou minerar diamante aqui. E aí, geleia? E aí, cara. Tá se sentindo mais livre agora? Eu conquistei essa liberdade, né? É só na peta F5. Para, cara. É real. É real. Gente, eu encontrei um chão de diamante. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Por que que eu beitei? Eu beitei muito. Só vai se... Ah, pá. É real. Ah, não, mano. O Cadu, ele não dá uma folguinha pro geléia. Peraí que eu tô perto também, hein. Gente, eu encontrei um chão de diamante. Não encontrou nada. Você tá mentindo, mano. Encontrei. Não encontrou. Nossa. Fake news. Eu encontrei, gente. Vem pra cá, pra mim. Não vai. Ele vai controlar você. Mano, tem todos os itens do jogo aqui. Nossa. Ah, eu buguei no chão. Gente, eu cometi um grande erro. Qual? Chamando o caluchinho? Fazer um quadrado gigantesco de diamante. Sério? Ele foi muito burro. Era só pra ter, tipo assim, uns 10 bloquinhos. É porque eu não podia usar barra give, porque o barra give eu já usei. Aí... Você usou o Gidit? Não, eu usei barra fio. Ah! Obrigado pelos diamantes, viu, Gerai? Apresentado. É bom que todo mundo fica com o diamante. É verdade. Tá justo. Ele é gente boa, né, mano? O cara é gente boa. É o cara que... Ele quer o ir pros amigos, sabe? É... Olha o chat aí, galerinha. Com mais que sacrifique... Nossa... Não... Com mais que sacrifique algo bom pra ele, ele quer que os amigos estejam bem. Ele gosta da gente lá no fundo. Lá no fundo. No fundo mesmo. Bem lá. Porque tá louco. Mais fundo do que... Do que oceano que a gente... To full diamond, galera. Que isso? Ai, tá tudo lagado, gente. Ai, ai, ai. Eu vou afogando com tridente. Tendo espetando. Espetando. Bom, fechou. Tenho atrás da geleia. Você podia trazer os diamantes pra nós, né? Como assim, Cadu? Meu Deus, Cadu. Você não para. Você acabou de morrer. E você já tá aqui de novo. Eu não morri não, menino. Maluco. Bobo. Ué, você morreu lá com os caras. Com os criados. Lá até uma hora só. Não, mano. Nossa, que babo. Ô, Cadu. Ah, oi. Cadu. Oi. Quer diamante? Volta aqui. Aqui. Aqui é um ótimo lugar. O ônibus. Passa a corda data que eu tô indo. Agora eu não tô... É lá, perdi. Eu tô indo fodinho atrás dele. Cadu. É bom ele pôr um bom comando agora. Eu estou à procura do Geleia Place. Conhece? Ele tá aqui do meu lado. Foi. Foi o quê? Foi pra onde? Pra Júpiter. Pra Júpiter. Ele não tá mais aqui. Tá Júpiter. Chegou, chegou. Ô, Cadu. Oi. Cuidado. Ele tá atrás de você. Ih, tá. Ele encantou o machado. Com o quê? Não sei. Deve ser um encantamento muito forte. Que abalo. Que abalo, gente. Que abalo. Eu acho que abalou total, hein. Relaxa, eu tô fodinho, mano. Aham. O machado dele deve ser, tipo, um sharpness vinte mil. Não tem como fazer isso, mano. Só comandos do Minecraft, Rob. Hum. Hum. De você eu não duvido nada, hein. Ai, 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 ai. Me atrasou todo esses caras, mano. Ah, ué. Ai, que susto. Ele tá na caverna? Ele tá na caverna? Geleia. O quê? Tô chegando, hein. Que que é isso, hein. Ó. Desculpa, não tem diamante pra mim? Eu tenho treze. Dropa. Número mágico? Ó, vou jogar aqui. Muito obrigado. Ah, eu esqueci de um comando. Que comando. Ah, ai, meu querido. Você vai ficar pensando ai. Não vai lembrar. Ai. Barraquil funciona não, né. Só pra saber, né. Só pra saber. Tá fundi, mano, mesmo. Eu não vou usar. Eu não vou usar esse poder contra vocês. A índia cria. Cadê vocês, gente? Mano, ele tá muito longe, velho. Caraca, ele tá muito longe. Longe de quem? Que? Longe de quem? Acho que isso é um pouco... Ah, não. Tá longe mesmo. Nossa. Ih, eu vou assistir um vídeo no YouTube. Até chegar nele. Oi. Assisti o filme. Oi. Machado dele. Ó. Que querem... Por quê? Eu tô dando longe. Mano, ele tá com Fire Resistance. Tô? Eu tô vendo vários barquinhos aqui. Não, ele tá com... Que que é isso? Ele tá com poção de... Que que é isso? Não, acho que é resistência, né. Vamos ver agora. Nossa senhora. Nossa senhora. É força. Dá três danos, gente. Não. Nossa. Nossa. Tá abalado, Robin? Tá abalado? Ah. Não. Ele tá muito forte, velho. Nossa. Que abalo. Que abalo. Velho, não é possível. Ah, Kazuchini, não acredito que você morreu, velho. De novo. Não. Ele tá muito forte. Não. Fiquem tranquilos, amigos. Não. Vai, seu Pedro. Me ajuda aqui, pô. Ele tá muito forte. O nubizinho me dedou, velho. Não. Não, nubizinho. Não, não, não. 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 Não, velho. Não é possível, velho. Mano, olha que eu ia pegar ele nas costas, o nubizinho falou. Mano, eu tive uma ideia, gente. Legal suas ideias, hein. Tá bacana. Sharp N5, bloco de diamante. Tá. Oi, velho. O que que vai vir agora? Netherite? O que vai vir? Calma, netherite? Eu tenho aqui. Você tem netherite? Vem buscar. Vem buscar? Não funciona. Não funciona. Calma, não funciona. Não. Gente, ele tava fazendo alguma coisa no comment block ali, mas... Tá aqui, gente. Uh. Mano, eu lembrei do comando que eu posso usar. Ah, não. Mano. Fala pra nós, Gelé. Fala pra nós. Meu amigo, eu sou esperto. Eu não vou enfrentar, não. Deixa ele usar. Deixa ele usar. Tô só aqui, ó. De olho. Cadê? Gente. Hum. Gelé sumiu. O quê? Eu fui junto. Que isso? Tô aqui no dente. Geléia. Ah, não, Enderman. Nossa. Eu achei o show de chamar o que a gente falou. Geléia. Cadê você, Geléia? Tô trabalhando nas minhas estratégias aqui, mano. Opa. Galera, eu tenho um comando que eu não usei com vocês o jogo inteiro. Eu não vou sair daí de diamante até ele usar o comando, velho. Que comando, velho? Eu não sabia. Eu tinha certeza, mano. Meu Deus. Pera, ele matou o Ender Dragon? Não. Ué, tu vai matar o Ender Dragon pra mim, senhor Pedro? Não. Eu vi esse meu LG, hein. Calma. Meu Deus. Lubezinho, Robin. Lubezinho, Robin. Oi, oi. Marca o espalto. Marca o espalto. Ah, eu tô aqui. Eu tô no dente contra ele aqui, velho. Deixa nesse baú aqui, olha. Um bloco de ferro. Ai, uma picada de ferro, mano. Pode jogar qualquer coisa depois. E, ó. Entrei, mano. Entrei. Entrei. Que abalo. Eu só vou fazer alguns itens. Só vou fazer alguns itens. Ah, tá bom. Gente, o Gereia tá muito forte. Ah, que abalo. Dragão, dragão, dragão. É sério, ele tá muito forte. Puta, que tranquilo. Pô. Nossa, ele tampa a saída aqui. Ih, galera. Eu acho que... Acho que não tem mais pra vocês não, hein. Tem. Óbvio que tem. Eita. Não. Ai, tô arremessado. Ô, galera. O Gereia deve tá com uma super resistência. Ele não tá morrendo. Tô indo, tô indo. Fui. Tô indo também. Simbaranume. Bora matar o dragão, vamo. É, se a gente matar o dragão, ele perde. É, ele não mata o dragão. Vai conseguir zerar. Ah, que abalo. Ajuda aqui, Caduchin. Por que não funcionou? Ah, eu não fiz. Tô aqui. Pedro, Pedro, me ajuda. Tô contrai ele. Ai. Tá bem, tô. Sai, sai. Não, 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 não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não dá pra ele morrer, eu tenho certeza. Você tá me batendo. Por que que eu mando fazer nada no meu comando? Não. Não. Entra, entra, entra. Já, 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 já. Já, já, já. Já, já. Tem um porco aqui. Ah, a gelinha me matou. Não, relaxa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa. Vai, vai. Vai, vai. Você fica me batendo, velho. Funciona, comando de bloco. Ixi. Aí será... Nossa, quase fui nessa, hein, gente. Meu Deus. Eu tô chegando, tô chegando. Tô cheio de item aqui também. Ó, ele não tá tomando dano, mano. Joga aí pra fora daí que é GG, mano. Vai, vai, vai. Cadê ele? Não, não, não. Peraí, tô indo, tô indo, tô indo, gente. Tô indo, tô chegando. Tô aqui do lado. Vai, 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 vai. Ele, como é ele? Não, não, não. Falta a culpa, falta a culpa. Cadê ele? Cadê ele? Calma. Vai. Boa, boa. Pega, pega, pega. Ele tá com a pérola. Não, a serpenta está me batendo. Tô arrepentando todo mundo na frente. Ele não morre, véi. É imortal. Ai, gente, eu não tenho bloco. Já era, mano. Rapaziada, eu vou conseguir tirar uma coma de bloco ali, ó. Prontinha pra gente. Tua coisa errada. A gente não usou nem nada ainda. Não, seu Pedro. É preciso. Você roubou de mim. Sanfrário. Aprendeu com o Cadu. Aprendeu com o Cadu. Isso. Ele tá lá em cima. Que isso? Que isso? Nossa. Mas eu só pude usar uma vez, hein. Cadu, tem comida? Não, tem, tem, tem aqui. Não, pera, pera. Vem os itens, seu Pedro. Tchau, bravo. Mano, eu tô ficando fudima de novo aqui, graças a Deus. Tem um bloco de diamante top aqui. Calma, calma, geléia. Pensa, geléia. Pensa, geléia. Obrigado pelos fudimas, geléia. De graça. Ai, ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, toma, toma. Ai, tá aqui. Vem cá, Nubi, vem cá, Nubi. Eu percebi que ele tava aqui, Robin. Você não percebeu, não? Percebi, percebi. Eu tô lento, eu tô lento. Que abalo, que abalo, que abalo. Ai. Não! Não! Tô sem vida. Galera, eu não tenho escudo. Vem cá, vem cá, Nubi, vem cá. Toma, toma, toma. Não, aqui atrás também. Pega aí. Cadê, 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 cadê. Aqui, valeu, valeu, valeu. Cadê o geléia? Ele tá tentando matar o Ender Dragon. Não! Nossa! Ele voou. DJ, ele tá tentando matar. Se a gente matar o Ender Dragon. Ah, é o Ender Dragon não é um jeito. Não! Oh! Fala, Nubi, gente. Cadê você? Tô batendo o seu pedo. Boa, boa. Ô, Nubi, você tem um machado aí, não? Deixa eu ver. Gente, tô chegando de novo. Não, pior que não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Toma, toma. Ai, que abalha. Ô, seu pedo, tá me batendo. Tô indo, Henrique, tô indo. Calma, calma. Calma, calma. Cadê a geléia? Meu Deus. Tá batendo o dragão. Não, não. Toma. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tampa água, tampa água. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Ele não tapou, mano. Eu também morri, velho. Me deu um tapinho e eu voei pra longe. Não, não, não. Foi pra Marte. Não, não, não. Não. Não, não. Não, quebrou. Sentiu o abalo? Sentiu o abalo? Vai, velho. Vai. Vai por aqui, mano. Mano, a melhor coisa que o geléia fez foi ter deixado esses diamantes pra trás. Ah, legal. Escuta. Ele vai me dar um tip. Não, gente, eu vou morrer. Não morre, mano. Esse é o duro, velho. Isso não é mole, não. Ah! Meu coração! Pega! Meio coração, meio coração. Eu sou eu. Eu sou escolhido. É cada uma que eu não sou duas. Vem, geléia. Vem, 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 vem. Vamos, gente. NOOOOO! Boa!